O que é isso? 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 Obrigado. 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 o 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 Então, aqui a e depois a, aqui a minus b, t plus c, c e agora a parte A minus b plus c, t mas a zero e agora a0. Agora, l sẽ s de apholae derrhoz, e desse quak x plus b sin x minus c, e raise to power minus x divided by x plus sin x o 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 A plus B plus C equals 2, so equation number. We say equation, we just have an expansion set, find it with me. I know. Passes are same here. This is my correct. o 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 x 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 squared, divided by X squared times X, limit x 6 Divide X squared, divided by X squared times X minus X X X plus X Divide X squared x X X X e X or X divided by 1 minus 1 0 1 a day is because Yanni that can be on divided element begin with 10 X minus X is colloquial or expert divided here yeah from a sign of them external is divided on a tenets upon X plus a gets the Dividendo, digamos, up it's me because of them x square divided by x is ten x upon x will be one minute and one day again it's not going on any camera simplifying their mindset to turn out x minus x divided by x square into the next upon x plus one divided by the next upon x is the problem mania beginning of the next extension of the next extension of that x plus x cube by 3 x x for niger limit extension video x plus x cube by 3 minus x erg ... ... ... ... ... ... o 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 x x x x x x x 2 x x x x x x O que é isso? o 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 a1 x is to power m minus 1 plus a2 x is minus 2 whole divided by b0 x is to power m plus b1 x is to power n minus 1 plus b2 x is to power n minus 2 is greater than a leader is greater than a leader is greater than a leader again another self-rehaften test age 2 inch Break the x HQ campaign Uhud's been Magic house a first game I can access to power m. People about upon me justice to board board again is probably a problem again again So, highest power barrigal in x limit extends to infinity, x raised to power m upon x raised to power n into a0 plus a2 by x square, is there a series banjoing, So, we have to get 1, b0 plus b1 by x plus b2 by x square, is there a series banjoing. Okay? So, now we have to get m to n. So, we have to get m to n. Then you have to get through. Where in x가? x, m minus n, é o 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 de cada um efeito ímã de vocês terem que a exige de o ar em – 10 dica or in on a bone, we know no empty Bellio that mission to live in any case of all is government m to Lillian or entry linear to minus three – 1 a.m. 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 X when a concess into the example of a or a not a b. não é uma conexão de uma nova extensão pt é de verga o vídeo da próxima ina mizinho o jacos e não do anything is o 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 que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?